A Caminho da Luz, um livro da editora Feb de autoria de Francisco Cancha V.E. pelo Espírito Humano. Capítulo 5, A Índia A Organização Hindu Dos espíritos degredados no ambiente da terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródomos de uma sociedade organizada cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. Conforme nós já vimos no livro A Caminho da Luz, e na introdução desse livro também alguma coisa foi falada, também no livro Evolução em Dois Mundos, tem muitas situações colocadas, a parte importante da gente entender é que nós temos que prestar atenção no detalhe. As tribos, primeiramente, eram os autóctones, que eram aqueles seres hominídeos vindo do processo evolutivo natural das espécies aqui na terra. E ao mudar aquele corpo ainda primata, mas já com melhores condições, então começa todo um trabalho de aprimoramento genético. E cada tribo vai passando pelo seu processo de aprimoramento, que a evolução não aconteceu só num local. E uma tribo começa a se destacar, eles começam a ajudar mais aquela tribo, vão aperfeiçoando mais aquela tribo. E então, ela começa a receber os espíritos mais evoluídos, que impulsionam mais o trabalho evolutivo, de aperfeiçoamento genético, de aperfeiçoamento da aparência. E esse grupo, então, que traz mais do Ganges, é aqueles que eles dedicaram um carinho especial para que eles se aprimorassem mais. E dessa raça, então, vem todas as características do índio europeu para o desenvolvimento da aparência que nós temos hoje. E, logicamente, é que o compromisso que o Emmanuel tem são com os capelinos. Ele é capelino, então ele tem esse compromisso com o capelino. Mas nós vamos ver nos ameríndios, que era um povo muito bem organizado, muito bem organizado politicamente, socialmente, tinha uma cultura muito boa, mas eles não tinham armas. Eles não tinham a cultura de entrar em guerra com os outros, não tinham a ideia de fazer armas. Portanto, quando os europeus chegaram, foram tomando tudo deles, que eles tinham armas. E a arma faz a diferença até hoje. Bom, mas vamos nos ater, então, ali. Porque o assunto é tão empolgante que a gente começa a querer ir lá para o final e a gente ainda tem que passar por várias etapas até chegar no final. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis, como nos adia Abraão e Moisés. Então, os hindus foram primeiros, iniciaram a civilização na Terra em... bem antes. Então, o tempo de civilização hindu é de seis mil anos antes de Jesus, quando o Vesa escreve o livro relatando a vinda do Senhor. Então, já estavam antes desses seis mil anos organizados e já tinham até escrita. E lembrando também que Abraão, ele sai da Mesopotâmia, vai para Arã e de Arã, ele vai para a Palestina. Ele, mais um sobrinho, mais um grupo de pessoas. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Então, os Vedas e os Upanishads são os livros sagrados dos hindus, onde os grandes iniciados recordavam os ensinamentos do Cristo no plano espiritual, recordavam as palavras do Cristo e transformavam isso em poemas de luz para serem cantados entre os povos, para serem todos iluminados. Ali, com os cantos sagrados, é uma forma de você se elevar vibracionalmente. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre? Como por vindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade, os homens e os povos o porvir. Salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Então, eles foram os primeiros a criar toda a estrutura filosófica. Era uma raça de muitos profetas que vinham profetizar, trazer informações para o futuro, mostrar também o passado, porque os Vedas, eles tanto mostram o passado da nossa história como o futuro da humanidade. Eles trouxeram conjuntos grandiosíssimos de informação que servem para hoje, para nortear os conhecimentos humanos. principalmente na área da saúde, eles tinham avançado proposta de tratamento e até hoje, quando alguém vai lá estudar, traz novidades importantíssimas para nós. E todas as tradições de verdade dos povos do porvir, sobre os mais belos propósitos da espiritualidade superior, a fonte são lá nos Vedas, estão lá nos Vedas. A pessoa vai falar, e a Bíblia? A Bíblia foi escrita no mínimo, quatro mil anos depois deles já terem escrito todos os ensinamentos sagrados deles. Os arianos puros Era na Índia, de então, que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Então, ele sabia que tinha um mundo perdido, que eles perderam o chamado paraíso, e eles sabiam que tinha uma origem nobre vindo deste mundo. Alguns acreditavam se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas dos oceanos Pacíficos e Índico, de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. Então, a Lemúria ficava uma parte no sul da Índia, que era da Península Indiana, e outra parte na Austrália e a grande parte do território que estava ali naquele meio submergiu. A realidade já foi visto, já foi pesquisado por oceanógrafos e foi encontrado várias cidades no fundo do Oceano Índico, mostrando que ali tinha uma civilização que foi perdida. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da capela, exilados no planeta. Então, os hindus, assim como os egípcios, faziam parte daquele grupo de espíritos exilados na Terra e que ficavam muito satisfeitos de estar aqui na Terra. Cada um fazia seus cultos, a gente vê o Emmanuel falando quanto que eles cultuavam a vida espiritual, quanto que respeitavam o momento da morte e o pós-morte na ânsia de poderem voltar para o planeta deles. Deles descendem todos os povos arianos que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição de sua marcha evolutiva. Então, todos os povos arianos e ele nomeia aqui a Grécia, a Itália, a França e os germanos. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores que se organizou nas margens do Ganges desde a aurora dos tempos terrestres tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito originário da sua formação e que constituía uma reminiscência de sua existência e pregressa em outros planos. o sânscrito então a reminiscência do idioma que se fala se falava ou se fala no caso nós falávamos em capela eu acredito que todos nós sejamos capelinos a grande maioria dos brasileiros porque são muito renitentes nos erros e a gente passa por provações sérias assim como os hindus e outros povos então a reminiscência dos povos europeus que tem a raiz hindu europeia então eles tem que já é uma reminiscência do sânscrito e o sânscrito é uma reminiscência de capela tem uma parte interessante no livro do Rochester que uma pessoa ele fala uma pessoa não fala espírito encarnada muito tempo que falava egípcio e ele vai conversar com uma pessoa que fala um outro idioma ele fica muito chateado com aquilo ali acha que é uma linguagem muito primitiva e uma outra pessoa conversa em latim falou assim deu uma melhorada boa então a questão do idioma é uma coisa muito séria e muito importante da gente fazer nossas avaliações como conduzimos nosso idioma como lidamos com nosso idioma os puros muitos séculos antes de qualquer pronúncio de civilização terrestre os áreas espalharam-se pelas planícies hindus dominando-nos os autóctones descendentes dos primatas que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos e então essa civilização hindu que estava em torno do Genghis eles vêm para a planície indiana dominam os autóctones e se impõem a eles e utilizavam os para o trabalho braçal lógico mais tarde essa onda expansionista procurou localizar ao longo das terras da futura Europa estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia nas costas da Itália da França bem como do outro lado do Reno onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica então a sabedoria germânica é todo aquele padrão de organização que é toda estrutura social bem voltada pessoalmente pelo sentimento de irmandade que eles têm entre si entre eles de irmãos é originária dessa descendência que eles têm lá dos hindus é originária também dos capelinos portanto a gente vai ver aqui o que acontece um grupo vem toma península da da Índia porque eles estavam lá na margem do Ganges que é lá por cima pega para cá e eles se impõem como organização como mundo social e a gente vai ver no decorrer aqui como que eles passam a agir com aqueles que eles julgavam inferiores a eles as balizas da sociedade dos gregos dos latinos dos celtas dos germanos estavam lançadas então quando eles entram na Europa no sul da Europa ali eles vão lançando as bases de uma civilização de uma sociedade começando a criar uma ideia de organização para o porvir nada é por acaso não é por acaso que as pessoas saem e vão para ali principalmente na Itália cria-se uma base de organização social e familiar na Grécia dos mais belos princípios filosóficos e científicos da nossa época antiga que muitas coisas que foram faladas lá ensinadas lá a gente usa até hoje dentro do processo da ciência principalmente os teoremas matemáticos a França com seu lado humanista também o sul da França os celtas tiveram grande colaboração no norte da Espanha e também no norte da França e na parte oeste da Inglaterra cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados edificando-se os primórdios da civilização europeia cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento e muito cedo começaram no velho mundo o choque de suas famílias e tribos e aí é que vem criar o grande problema europeu que foram as guerras os conflitos eu fui fazer uma pesquisa hoje para o estudo que a gente está fazendo do Apocalipse sobre as guerras morreu muita gente na guerra é quase um bilhão de pessoas mortas em guerra isso as guerras que são registradas quase um bi sem exagero então eles chegam na Europa começam a estabelecer suas tribos uma tribo começa a lutar com a outra tentando se sobrepor tentando se impor e isso vai criando toda uma área de conflito as inimizades de capela se afloram aqui lá na frente o Emmanuel vai falar sobre isso e dá um trabalho enorme para o Cristo de organizar o seu reino de amor e de fraternidade entre os europeus então ele desloca os princípios filosóficos e grupos de espíritos devidamente selecionados para as Américas os Mahatmas da região sagrada dos Ganges partiram todos os elementos irresignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia então aquele grupo revoltado que não aceitava estar na terra que não aceitava o degredo nessa espelunca como dizem alguns espíritos eles começaram pelo menos mudar de paisagem eles começavam migrar de um local para o outro e assim por chegar até a Europa as arriscadas aventuras forneciam uma noção de vida nova e aqueles seres revoltados supunham encontrar os esquecimentos da sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos como estavam muito revoltados não aceitavam a situação em que estavam eles iam caminhando para a Europa e conforme mudava as paisagens mudava as estruturas mudava o clima eles pelo menos desapareciam aquele sentimento de perda aquela angústia aquele mal estar que é chamado muito na meopatia de pissora primária que quando você tem um mal estar que você não sabe de onde vem lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que a conduziam de novo a magnificência dos seus paraísos perdidos e distantes então quem ficou na Índia quem que acreditava que buscando valores éticos e morais interiorizando-se na busca da iluminação espiritual que tanto desenvolveram técnicas e aperfeiçoaram as técnicas para alcançar a iluminação e buscar a sua ascensão todo esse trabalho que eles faziam e iam levando a eles grandes oportunidades de crescimento de melhoria e de aperfeiçoamento os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo a faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção então eram espíritos que buscavam inspiração nos cânticos dos Vedas lá nos seus hinos sagrados que vai elevando-se espiritualmente criavam processos e condições de procurarem se melhorar de se aperfeiçoar e nessa luta íntima de tanto faziam por elevarem-se iam conquistando etapas importantes do processo evolutivo etapas que iam trazer para eles as bênçãos de um mundo melhor as bênçãos das realizações superiores da alma a crença na busca da sua ascensão cultivando a paz e a harmonia coisa que eles fazem muito bem até hoje os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica todos que vão à Índia só vem aquela energia de paz de harmonia e que para eles lhes é inesquecível eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor de esperança de estoicismo resignado salientando-se que quase todos os grandes vultos do pensamento humano progenitores do pensamento contemporâneo deles aprenderam as lições mais sublimes então vamos ver primeiro o estoicismo ali é uma doutrina fundamentada e desenvolvida por várias gerações de filósofos que se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade a estipação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais dos homens sábios o único apto a experimentar a verdadeira felicidade o estoicismo exerceu profunda influência na ética cristã e também pode ser definida por rigidez de princípios e ela foi estabelecida ainda um pouco antes de Cristo por Zenão de Cício 325 a 246 antes de Cristo então esse estoicismo é quando você aceita o destino com a resignação sem afrontar o sistema sem afrontar os princípios estabelecidos e busca o seu crescimento e então eles fizeram isso muito bem cultivaram uma paz de espírito muito grande uma paz íntima muito grande e se perpetuaram impregnando todo o país com esse magnetismo de suavidade de amor e de paz e uma coisa importante que o Emmanuel diz aqui que a gente tem que prestar atenção é quando ele fala aqui que o pensamento contemporâneo deles aprenderam lições mais sublimes então todos esses progenitores do pensamento que nós temos hoje aí nós podemos levar lá para Voltaire Rousseau e tantos outros pensadores ou reencarnaram entre os indianos ou foram em espírito estudar com os indianos ou eram indianos reencarnados na Europa para mudar o pensamento contemporâneo da Europa para trazer as inovações então é importante nós entendermos que a fonte de água límpida da filosofia celestial está com os indianos está com os Vedas é importante entendermos isso logicamente que nós estamos falando da filosofia espiritual dos princípios filosóficos que deve nortear a vida humana a questão do evangelho do Cristo ele traz para a gente uma síntese de todos os princípios espiritualistas e espirituais que existem na terra para nos mostrar o caminho da nossa redenção para Deus as castas o povo hindu não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito não aproveitou de modo geral como devia o seu acervo de experiências sagradas e aproveitar esse acervo de experiências sagradas é uma das coisas mais delicadas para o espírito porque quando você tem o conhecimento e o outro não tem você tenta sobrejulgá-lo ou discriminá-lo essa tendência que nos custou caro que nos cheirou de capela ou seja de outro planeta que viemos porque nem todos que estão na terra vieram de capela claro então a gente veio para cá para trabalhar isso e quem vem para o Brasil então tem que trabalhar muito esse sentimento de saber lidar com os outros com as adversidades com as situações adversas o aprender a conviver com as adversidades são os princípios que vai nos levar ao aprimoramento de nosso espírito ao aprimoramento espiritual que tanto precisamos se você ainda carrega caracteres de racismo caracteres de ódio seja por qualquer motivo procure se burilar procure se aperfeiçoar porque a vida exige de nós esse aperfeiçoamento seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida lembravam-se vagamente das promessas do senhor anteriores a sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo então era um conjunto de ações que todos deveriam exercer um conjunto de trabalho que todos deveriam fazer para aprimorarem-se para aperfeiçoarem-se para crescerem conforme os princípios estabelecidos pelos nossos regentes espirituais de vidas mais elevadas de planos mais superiores portanto aqueles espíritos que conduziam o destino dos hindus muito conheciam sobre isso muito sabiam porque antes de reencarnar Jesus sempre passava sua prevenção fazia seu passava ali para eles aquelas instruções básicas para que eles lembrassem sempre do mestre prometendo-lhes a recompensa se fizessem bem feito o seu trabalho de evolução aqui na terra a prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito vendo neles os avatares do seu redentor todos aqueles grandes nomes que vinham todos os missionários que apareciam na Índia e até mesmo nos momentos atuais eles os acolhem com muito amor seguem-nos procuram ouvi-los procuram colocar em prática o que eles ensinam a Viasa foi instrumento das lições do Cristo seis mil anos antes do evangelho cuja epopeia em seus mínimos detalhes foi prevista pelos iniciados hindus alguns milênios antes da organização da Palestina então Viasa antes de organizar a Palestina antes do Estado palestino estar sendo organizado lá por Abraão depois por Moisés e José eles estavam já descrevendo todo o acontecimento que seria a vinda do Cristo como seria e os percalços que ele ia passar dificuldades e tudo mais seis mil anos antes então seis mil anos antes da organização da Palestina seis mil anos antes de Jesus não Krishna Buda e outros grandes enviados de Jesus no plano material para a exposição das suas verdades salvadoras foram compreendidos pelo grande povo sobre cuja fronte derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo sempre tiveram apoio sempre tiveram amparo sempre foram ajudados porque o Senhor não esquece de ninguém sempre tendo os líderes espirituais para nos dar a base do caminho que devemos seguir mas como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico o povo hindu embora as suas tradições de espiritualidade deixou crescer no coração o espinho do orgulho que aliás dera motivo ao seu exílio na terra sempre temos aquele detalhe que vai marcar a nossa vida todos os missionários que Jesus mandou tiveram um detalhe que marcou a vida deles de uma forma negativa o único que foi o mais limpo possível cumpriu a sua etapa todo o esplendor foi Jesus então todos nós ali todos eles tinham muita espiritualização muito desenvolvimento espiritual mas o espinho do orgulho de raça aquela arrogância de achar-se melhor que os outros foi ganhando vulto e o chumbando ainda mais aqui na terra em breve a organização das castas separava as suas coletividades para sempre essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico mas com a significação de uma superioridade orgulhosa absoluta e essa questão das castas quanto mais eles se achavam superiores mais eles complicavam-se na vida conforme vamos ir mais pra frente as fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso então a raiz que você tinha de vida a raiz espiritual que você abraçava você procurava fazer dela a sua bandeira você criava todo um sistema que te travava que te impedia de crescer espiritualmente os filhos legítimos do país dão-se o nome de Arias desigui a nação original de sua raça primitiva e ao seu sistema religioso de modo geral chama-se Ariadharma que deles afirmam trazer a sua legítima origem e em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridades centralizadoras senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento a partir do momento que eles entendem tudo isso que não tem uma organização centralizadora tem um grande sentimento de amor uns pelos outros tem um sentimento de fraternidade de ajudar simultaneamente uns aos outros eles ainda carregam aquela pontinha lá da vaidade das castas que cria grande problema embora a sua origem ariana é perfeita eles aqui que criaram as subdivisões criando problema social e também espiritual para eles até o dia de hoje talvez hoje não com tanto radicalismo quanto nas épocas atrás principalmente quando esse livro foi escrito mas ainda tem preconceito os rajás e os páreas na verdade esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastio da raça no seu mundo de origem de onde foi precipitada ao obterreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz essa questão de ter orgulho de casta orgulho de raça achar-se melhor achar-se mais importante foi o motivo com que eles foram atirados para a terra eles foram jogados aqui na terra e portanto como começaram a querer cultivar todos esses parâmetros se complicaram os arianos da índia porém não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução deveria representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na faixa da terra então aqueles seres mais primitivos que ali estavam era o trabalho deles de evangelizá-los de orientá-los de educá-los para que eles pudessem crescer harmonicamente no sentido evolutivo mas os aborígenos foram considerados como os páreas da sociedade de cujo membro não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos e aí vem a arrogância para a potência que se cria contra aquelas pessoas contra aquela sociedade e aí a discriminação o castigo até mesmo punições severas se aproximassem de um nobre sem o devido aviso para a gente fica até difícil de imaginar alguma coisa nesse sentido mas já existiu e também pode ser que existem algumas situações ainda hoje o espírito iluminado de Gandhi que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do grande povo de iniciados e profetas os páreas são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar o sinal de alarme quando passam por qualquer caminho a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico Gandhi esse grande missionário indiano esse grande líder que deixou uma marca para todos nós importantíssima até hoje ele vai trabalhando essa psicologia entre eles e ele próprio trabalhou quanto encarnado essa psicologia de mostrar que todos eram irmãos e procurar orientá-los e procurar as manipulações dos manipuladores das mentes foram mais fortes do que o amor de Gandhi e ele acabou sendo eliminado de uma forma bem cruel porque ele estava ali pregando a paz ensinando a paz e mostrando para todos que era possível conquistar a paz a realidade contudo é que os rajás soberanos ao influxo da misericórdia do Cristo voltam as mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes ageazados de padarias como mendigos desventurados resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias o fluxo da reencarnação tão conhecida por eles era desprezada e ainda é desprezada por alguns porque aqueles que estão num processo superior de evolução ao invés de juntarem-se às massas orientar as massas se colocam na posição à parte querendo apenas os gozos do mundo enquanto os outros ralam e sofrem até mesmo na busca de querer ter de poder ter o seu próprio alimento mas na encarnação seguinte as posições se revertem mas os corações ainda estão presos nos preconceitos do passado e por estar presos no preconceito do passado não se libertam para o grande voo da eternidade da luz os que humilharam os infortunados do alto de seus palácios respondecentes volvem nos mesmos caminhos cheios de chagas cancerosas recebindo a sua miséria e a sua indigência quem se embebeda no orgulho e na vaidade na prepotência na próxima expurga pelos mais doloridos mecanismos da justiça divina para resgatar as nossas falhas pelos processos mais necessários pelos processos que forem mais condizentes com o despertar de uma manhã de luz mas infelizmente o preconceito das raças incultadas embutidas desde criança no processo de educação fica muito difícil ser tirado somente espíritos muito grandes como Gandhi Buda e outros conseguem transcender e sair daquela situação e o que é de admirar-se é que nenhum povo da terra tem mais conhecimento acerca da reencarnação do que o hindu ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo e por que toma essa atitude tão vã tão mesquinha sabendo que as consequências virão sabendo que na outra se hoje eu sou rico na outra eu vou ser pobre se eu sou mal rico se eu sou mal pobre vou continuar como mal pobre mas se eu viver vencer a bem a minha pobreza eu vou voltar como rico e eles ficam nessa roda e eles ficam nessa roda de sanzara roda de ilusão constantemente reencarna como rico reencarna como pobre reencarna como rico reencarna como pobre e não saem do ciclo a auto-educação a auto-educação do espírito a busca do morilamento espiritual é fundamental para nós tomarmos consciência das nossas realidades transcendentes desse amor misericordioso que o Cristo tem por todos nós em face de Jesus nos bastidores da civilização somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade inclusive do materialismo que lá nasceu na escola dos charvakas todas as filosofias das religiões nasceu com a Índia nasceu dos hindus e do materialismo também lá teve sua escola nos charvakas é importante a gente entender então que os egípcios aprendiam com os hindus sim eles buscavam tinham intercâmbio comercial para se terem os livros e aprenderem a estudar com os hindus estudarem os vedas Moisés que foi um sacerdote egípcio que foi criado na casa no palácio do faraó porque ele era filho da princesa Termutis com um hebreu chamado Itamar conforme está no livro faraó Menefitá e então ele aprende toda essa filosofia e segundo Rochester ele passa ele foge para a Índia em um determinado momento passa lá um tempo adquire vastíssimos conhecimentos porque lá já tinha um ano iluminado já esperando por ele para passar as informações para ele ele volta com bem mais conhecimento e ele então usa esse conhecimento não segundo os princípios morais estabelecidos pelo hinduísmo porque ele usa de extrema violência para tirar o povo hebreu de lá enquanto ele vê que o faraó não cedia e ele tinha outros mecanismos para tirar sem usar a violência um pensamento de gratidão nos toma o íntimo examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas mas acima dos seus iogues e dos seus mahatmas temos que colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo e cuja vinda a terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade então todos nós temos que ter esse pensamento de íntima gratidão com os indianos os hindus no caso principalmente com os iogues e mahatmas mas acima de tudo temos que lembrar que Jesus é a luz do mundo e veio nos trazer a base do nosso processo evolutivo da nossa melhoria para todos os corações e para todos os povos arrastando as fronteiras que separam os espíritos e iluminando os laços fraternos das castas sociais para o amor das almas substituísse o preconceito de raças nos seus reinados sem fim e aí nós temos que lembrar que Jesus trouxe para nós as bênçãos de um raciocínio de uma ideia e de uma base de ensinamentos que nós devemos refletir constantemente ele nos dá a oportunidade de buscarmos a nossa redenção espiritual ele nos dá a oportunidade de entendermos que muito além das castas muito mais importante do que qualquer outro sentimento de separatividade de casta ou de propotência dos homens deve existir o sentimento de amor legítimo o sentimento de confraternização e principalmente de saber que todos nós temos que nos ajudar mutuamente somente nos ajudando mutuamente é que cresceremos e é que aperfeiçoaremos para a grande jornada evolutiva todos nós temos nossos vacilos temos nossas falhas temos as nossas imperfeições recorramos a Jesus para buscar a luz do amor procuremos desenvolver esse nobre sentimento que nos faz crescer e que nos enaltece para as grandes conquistas da eternidade a caminhos da luz um livro da editora Feb de autoria de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel visite o site da Feb Editora www.febeditora.com.br onde você encontrará este e vários outros livros que te ajudarão a iluminar seus caminhos para que sua alma tenha melhor aproveitamento desta encarnação muita paz e muita luz que as bênçãos do Cristo estejam sempre conosco deixe seu like inscreva-se no nosso canal compartilhe com seus amigos muito obrigado